TEM 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 Claro é adentro igual esse não tem Claro é adentro igual esse não tem Quer ficar com dedicação Passa e espera Quer ficar com dedicação Consistente Quer ficar com dedicação Consistente Quer ficar com dedicação Consistente Consistente Ei! 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 Índio come chota Índio come chota Quem quer ficar com opost de turno? Assim como chota Quem quer ficar com o dedinho? 3, 2, 3, 1 Uh! Amém.